Um homem com uma terrível deformidade, mas que em tempos sombrios e bizarros, soube tirar dela a sua sobrevivência. Conheça Pascual Pinon, conhecido como o mexicano de duas cabeças. Foi um ator de circo no início do século XX. Era atração de destaque no famoso Celso Foto Circus, mais ou menos em meados de 1900. Esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. E se essa história te interessa, acompanhe esse vídeo. O que Pascual possuía na realidade era um grande tumor benigno. Isso na época em que ele trabalhava para uma ferrovia. E foi nessa época que ele acabou sendo descoberto, lá no Texas, trabalhando nessa ferrovia, por um organizador de espetáculos de circo. E o cara acabou convencendo o Pascual de que ele podia, sim, ganhar dinheiro com isso. Aí vocês imaginem a situação do cara. Até aquele momento, provavelmente, o que ele havia sofrido durante a vida toda era muito preconceito. Com certeza, ele sentia muita vergonha, talvez até muita repulsa da sua aparência, que nada de bom lhe trazia. E então um cara aparece e diz que justamente por causa daquela aparência ele pode ganhar dinheiro. O Pascual, é claro, aceitou. Mas o organizador achou que o Pascual não era estranho o bastante só com aquele tumor. Foi então que ele produziu uma face para o tumor do Pascual. E foi aí que deu origem a segunda cabeça do mexicano. Pascual, então, começou a trabalhar com o circo, aonde sua fama imediatamente cresceu. Logo, ele ficou muito famoso, muito conhecido como o mexicano de duas cabeças. Ele perpetuou a sua fama com essa alcunha, o mexicano de duas cabeças. Não se sabe ao certo até hoje se a face que ele usava para simular a segunda cabeça no seu tumor era de cera ou de prata. Isso nunca foi confirmado. Mas relatos da época sugerem que a face era de prata e que havia sido implantada cirurgicamente por baixo da pele do tumor. Mas dadas as dificuldades da época ao perigo, essa ideia, por assim dizer, parece bastante improvável. Era muito mais fácil que a face, independente de se era de prata ou não, tivesse sido apenas colocada, ajustada sobre o tumor para parecer que fazia parte dele. E, claro, óbvio, o Pascual não era um artista de verdade. Ele não tinha nenhum talento especial, ele não sabia interpretar. Ele era um cara que trabalhava numa ferrovia que acabou sendo levado ao circo por sua aparência em comum. Portanto, a sua performance no circo consistia basicamente em ele sentar-se na frente do público e levantar o queixo para o alto para que as pessoas pudessem ver melhor a conexão entre sua cabeça natural e a sua segunda cabeça. E era isso. Basicamente esse era o espetáculo que o Pascual tinha a oferecer ao público que ia ao circo para vê-lo. Mas estamos falando dos anos 1900. Os circos de horrores, como eram conhecidos, os freaks, tomavam conta dos Estados Unidos. As pessoas gostavam demais de ver esse tipo de coisa. Então, era o bastante. A essa altura do vídeo, muitas pessoas que o acompanharam até aqui, que estão acompanhando a história, talvez estejam um pouco revoltadas e vendo com maus olhos a atitude do gerente do circo, do organizador, que acabaram levando o Pascual Pinão para lá para ser exibido, de certa maneira, como se fosse um animal exótico. Mas nem tudo é o que parece. E o fato é que depois de passar alguns anos, não se sabe ao certo quantos, vários anos, excursionando pelo país todo em turnê popular para se apresentar, o gerente do Celos Flotos Circus pagou a remoção cirúrgica do tumor do Pascual Pinão para que ele pudesse voltar a ter uma vida normal. E até onde se sabe, não há muitas informações sobre isso, mas até onde se sabe foi o que ele fez. Porque ele voltou ao Texas, aonde algumas fontes sugerem que ou ele se aposentou simplesmente ou voltou à sua vida de operário. O importante é que finais felizes, principalmente para pessoas como o Pascual, são coisas muito raras. E nessa história, felizmente, nós temos um final feliz. E se você acompanhou o vídeo até aqui, gostou, nunca tinha assistido outro vídeo do canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí, ativa o sininho, fica com a gente, dá uma olhada nas playlists, alguma história vai te interessar. Para todo mundo que sempre me acompanha, compartilhe o vídeo para dar uma força. Abraços, fui!